Eu lembro que o Zago, nós perdemos um jogo por confiança, lá no estádio do confiança, por 2x0. Foi um dos piores jogos nossos, assim, no Fortaleza e tal. Era pra ter sido uma goleada lá. E aí no final do jogo, foi o dia que eu dei uma entrevista, o Edmar deu uma entrevista, o Edmar falou assim, tem que ser homem agora, a partir de hoje tem que ser homem pra jogar no Fortaleza. Eu falei que foi uma vergonha, que nós viemos repensar. E aí quando entra no vestiário, isso ninguém sabe, né, mas... Entramos dentro do vestiário, teve uma confusãozinha entre nós, que é normal acontecer dentro do futebol em certos momentos, até pra botar os pingos no zico. Naquele dia eu chutei uma lixeira, eu nunca esqueço, depois a gente fica pensando, não precisava ter feito isso, né, quebrei uma lixeira de plástico dentro do vestiário, dei um bico nela. E eu lembro, mas dentro da fúria, eu lembro do Antônio Carlos Zago parado na porta, só observando. E eu confesso que eu tava meio louco com ele, como é que esse homem não entra no meio do negócio e tenta falar alguma coisa, apaziguar ou botar o dedo na cara. Ele só observou. Eu fiquei olhando pra ele assim, o que passa na cabeça desse homem que ele não falou nada, ele só observou. Voltamos pra Fortaleza, no primeiro dia de apresentação ele reuniu todo mundo na sala. E aí ali ele botou o pingos no zico. E me foi um aprendizado também, porque às vezes no momento de raiva a gente fala algumas besteiras, ou fala algumas besteiras, que se arrepende depois. E ele, no momento de raiva, ele ficou quieto, observou, pra depois, com calma, botar o pingos no zico. Que foi bem na semana para o confiança, para o motoclube do treino aberto. Então por isso que eu digo que a derrota fez com que houvesse todo um desenrolar de acontecimentos pra que a gente pudesse chegar contra o motoclube e embalasse de uma vez por todas.